Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje eu trouxe a minha carteira atualizada e quanto eu ganho de dividendos por mês. Trouxe a minha carteira atualizada como ela está agora nesse momento de fundos imobiliários. Quanto é que eu ganho de dividendos por mês? Quanto é que eu tenho? Então hoje eu vim compartilhar com vocês, pessoal, a carteira que é aberta. A gente fala sempre sobre isso. Claro, sempre eu falo e sempre vou falar. Pessoal, não é recomendação de compra, tá certo? Eu trouxe aqui um vídeo que vocês gostam muito. Será? Quais são os fundos que a Carol tem? Quanto ela tem? Quanto está rendendo? A gente vai falar tudo isso aqui. Antes de mais nada, Renan, menino, QI, alto. Estamos começando para... Estamos perto da Prefeitura de São Paulo, certo? Você já tem o seu candidato? Já tenho. Eu também já tenho. Nós queremos saber o seguinte. Em quem você... Você que é aqui de São Paulo, em quem você vai votar? Coloca aqui embaixo. Em quem você vai votar aqui em São Paulo? E quem está no Brasil todo? Também coloca aqui. Qual seria o melhor prefeito para a cidade de São Paulo? Nós temos o candidato, tá certo? Nós aqui fazemos um debate amigável. Lembrando, não é para ficar se matando nos comentários. Mas aqui a gente faz um debate amigável. É que a gente não faz moderação nenhuma. Nenhuma. Não pode tacar a linha. Mas vai ver o pessoal... É, não é para tacar... Não é para fazer isso. Você pode tacar, ninguém vai falar nada. Entendeu? É lutar livre aqui. Você é livre. Ai, meu Deus. Aí, se você é salvo, não é seu. É, eu caio meu canal. Mentira, pessoal. Mas nós vamos aqui falar da carteira atualizada. Eu trouxe a tabela aqui. São mais de 5 horas aqui de tabela para você. Eu quero saber o seguinte. Vamos ver como é que está a sua carteira. A gente vai avaliar aqui com calma. E aí eu vou compartilhar com você. Tá certo, criatura? Então, menino QI. Vamos colocar com calma. Turma, qual é o fundo que eu tenho na minha carteira? O primeiro fundo é o XP LG11. Tá legal? É um fundo de galpão. Eu tenho R$178.865, aproximadamente. Temos aí o HGLG11, também é um fundo de galpão. Eu tenho aproximadamente R$150.166. Aí eu tenho o XPML11, fundo de shopping, R$104.669. Tenho o KNR11, R$99.498. Tenho o MXRF11, aproximadamente R$90.000. KNSC11, aproximadamente R$67.233. Aí vem o JSRE11, que é de laje, R$55.290, aproximadamente. O HGRE, também de laje, R$51.715. O HFOF é um fundo de fundo, eu tenho R$51.000. Tenho ali o TRXF11, R$42.036, aproximadamente. Tá tudo aí na tela. O VRTA11, aproximadamente R$38.000, quase R$39.000. O HGRU11, R$36.606. O HSML11, R$32.667. Tá acabando. BTLG11, R$29.640. MOL11, R$25.677. CPTS11, R$22.316. Tenho o VILG11, R$34.891. O TEGAR11, R$17.373. E o GARI11, que foi um fundo recente, inclusive, R$16.798. Volta pra cá. Turma, esses são os meus fundos. O que eu falo? Vai com calma, né? Às vezes, pô, Carol, mas você tem bastante fundo, né? Só que eu já tenho tempo de carteira, turma. Eu tenho 23 fundos aqui na minha carteira. Você tá começando às vezes, meu amor, e não tem problema nenhum. Tá certo? Carol, eu tenho três fundos imobiliários. Maravilha, eu tô acompanhando, eu sei o que tá acontecendo. Sempre que você tem que ter fundo, que você acompanha. Tá certo? Então, tá aí os fundos que eu tenho. Tenho o VISC11, R$12.850. O LVBI11, aproximadamente R$10.540. E o PVBI11, R$8.840. O que eu fiz aqui, eu vou colocar aqui pra vocês, pessoal. Eu estou me baseando no Dividend Yield, ou seja, os 12 meses passados. Tá certo? Quanto pagou? XPLG 9,36%. HGLG 8,34. XPML 11, 10%. KNR 11, 8,66%. MXRF 11, 12,31%. KNSC 11, 10,66%. E assim por diante, nós temos uma tabela baseada no Yield nos 12 meses passados. O que eu fiz, pessoal? Eu peguei esse valor financeiro, tá certo? Que eu falei aqui, ó. Tá na tabela. O valor, por exemplo, o XPLG 11, R$178.000. E dividir R$865,00. Dividir por 12. Por quê? Porque a gente quer ver o Dividendo ano. A gente sabe o ano e agora a gente quer o mês. Então, veja aqui, ó. Eu coloquei o quanto eu tenho de Dividendo aqui no Financeiro, tá certo? E no ano. E coloquei o quanto eu ganho por mês. Tá bom, turma? Então, veja bem. Volta lá na tabela. A gente tem aqui os fundos que eu tenho. Nós temos o total do valor de reais que eu tenho na carteira de cada fundo. Nós vimos o Dividendo de Pago nos últimos 12 meses. E aí nós queremos saber o quanto esse valor do Financeiro, dividido por 12, que é mensal, anual, tem de valor no Caixa. Do lado, a gente tem uma outra tabela que fala o Dividendo mensal. Então, olha lá, a gente vê. XPLG11, R$1.395,00 mensal. HGLG11, mensal, Dividendo mensal, R$1.043,66,00 que cai ali na minha conta isento de IR. XPML11, R$872,25. KNR11, R$718,04. E assim por diante, tá bom, turma? Essa é uma tabela com todos os meus fundos imobiliários, com todo o valor financeiro que eu tenho em cada um. E o quanto eu ganho de Dividendo por mês com cada um desses fundos. Somando tudo, pessoal, tá aí? O total que eu tenho em fundo imobiliário. Um milhão, quase um milhão cento e setenta e sete, tá certo? E aí somando, a gente vê aqui, R$117.174,00 dividendo ano, tá certo? Em reais. E aí a gente vê o mensal, nós dividimos esse valor total por 12, né? E aí nós vemos um total em reais, R$9.764,00 que eu ganho de Dividendos por mês. Tá bom, turma? E aqui eu também anotei o quanto rende a minha carteira. Tá legal? A gente vê aqui, ó, 9,96% aproximadamente, que dá um aproximado, né, descontando taxas, enfim, 0,83%, tá bom? Então, pessoal, volta pra cá. Eu trouxe toda uma tabela pra você, tá bom, meu amor? E essa tabela, inclusive, você pode usar pra fazer a sua tabela, né? Pra você organizar, fica muito mais fácil você saber a porcentagem, o que você precisa comprar, o que que tá bom, estabilizado na sua carteira, de repente, ó, esse fundo aqui eu não acho que é o momento de comprar, tá certo? Veja que é uma carteira diversificada, tem fundos de papel, tem fundos de shopping, tem fundos de galpão, tá legal? Tem um, FOF, então veja que essa tabela, turma, traz completa a carteira atualizada pra vocês. Traz completa e também traz o dividendo, o valor de dividendos, que é um lucro que eu ganho dos fundos imobiliários, de todos, somados, que dá R$9.764,00 por mês, tá bom, meu amor? Essa é a minha carteira. Lembrando, tá atualizada, tá aberta aqui pra vocês, meu amor. Mas, sempre eu quero ver você investir. Hoje você investe com menos de R$15,00 em fundo imobiliário comprando uma cota, com menos de R$100,00. Eu quero que você comece, que você perca o medo e veja como é bom a gente ir somando a bola de neve e os juros compostos pra você chegar num valor bacana por mês. Então, veja, meus amores, que dá pra você fazer uma belíssima aposentadoria. Poxa, hoje eu ganho ali quase R$10.000,00 de dinheiro sem trabalhar, sem fazer nada, com foco o quê? Nos dividendos que eu ganho dos fundos imobiliários. Ou seja, sem ganhar nada, sem fazer nada, né? Sem só de dividendo, eu tô vivendo com esses R$10.000,00 por mês ali garantido. E é o que eu quero que você pense pra sua aposentadoria. Carol, mas não vale a pena. Vale, meu amor, vale. Qualquer valor, seja qual for, vai te trazer disciplina pra investir, vai te trazer uma carteira positiva e vai te trazer o quê? No futuro, dinheiro. Grana pra você ter no teu bolso, pra viver por mês, pra você ter dividendos, pra você ter uma aposentadoria legal e bacana, tá certo? Então, hoje eu trouxe aqui a minha carteira atualizada, tanto com o valor financeiro, quanto com o valor também ali por mês, né? Direitinho pra você estudar. Nós colocamos a tabela pra facilitar pra você, pra ficar mais simples, mais prático, pra você entender, tá bom, turma? E comenta aqui embaixo, já dá o like. Por quê? Porque eu fiquei tanto tempo fazendo esse vídeo pra vocês, quando eu trouxe uma tabela completa. Então, eu peço o seu like como forma de agradecimento. Eu vou ficar super contente mesmo. E se inscreve também no canal. Poxa, Carol, cai de balão aqui. Vim ver aqui, vim ver o vídeo. Mas se inscreve, porque tem outros vídeos pra chegar pra você, pra você aprender uma matéria tão importante, que é investimento, que é finanças, controlar o seu dinheiro. Tá certo? Eu sempre falo, sempre vou falar, comenta aqui embaixo, em quem você vai votar pra prefeito de São Paulo? E você que tá no Brasil todo, quem vai ganhar? Nós aqui somos curiosos. Futiqueiro. Fifi. Então, a gente quer saber, tá aberta a enquete, comenta aqui embaixo. Meus amores, eu tenho aqui uma dica de ouro, tá certo? Eu trouxe aqui pra você. Você que ganha 10 mil reais, investe ali, 10 mil reais por mês, ou tem um patrimônio de 300 mil, tá certo? Tem muitos colegas meus que tão falando, Carol, eu tô guardando dinheiro. Eu tô guardando esse valor, não sei o que fazer. Então, eu quero te dar uma dica de ouro. Muitas vezes você tá trabalhando, não tem tempo, eu sei disso, pra acompanhar a sua carteira, pra falar, poxa, o que que eu faço aqui? Eu tô guardando, guardando dinheiro. Não vê uma rentabilidade, né, que você gostaria. Não sabe o que tá fazendo com o seu dinheiro, que isso é um perigo, tá, pessoal? Acontece muito. Eu já vi gente que deixa milhão na poupança, porque não sabe o que tá fazendo, né, pessoal? E eu não critico, porque às vezes a pessoa ainda não tem tempo, às vezes ela tá com a gente, tá trabalhando, tá se esforçando cada vez mais. E é isso que a gente quer pra você, né? Você potencializa os seus investimentos. Então, pessoal, o dia a dia é corrido. Eu trouxe aqui pra vocês uma consultoria que é especializada, vem ganhando vários prêmios, tá certo? Pra cuidar do seu dinheiro, pra organizar a sua carteira, pra fazer com que esse dinheiro cada vez mais cresça e que você não se perca, tá legal? Eu trouxe aqui, né, você que quer viver de renda, você que quer aumentar o seu patrimônio, né, com mais segurança, mais velocidade, com mais rentabilidade. Tá aí uma dica de ouro, tá certo? Uma consultoria que vai ver você individualmente, tá certo? Personalizada pra você. Tá aqui na descrição do vídeo, tá certo, meu amor? É só você vir aqui embaixo, tem um link, vai lá conhecer, vai lá ver. Vale a pena? Sim, turma, tá bom? Carol, você tem consultoria? Sim, vale muito a pena. Tá bom, turma? Então tá aqui na descrição, tá o link pra você. E eu sempre falo, voa, Brasil! Quem investe futuro agradece, vai voar muito ainda, pode ter certeza. Um beijo, criatura. Fique com Deus.